É, teste, teste, som Hit é hit, hein? É o Gapães Júnior Eu não sabia Que anjo sentava em boteco Tomava cerveja e petiscava Umas batatinhas Ai meu Deus, será que hoje é meu dia? Ela foi levantando e eu quase caí Quem é essa jeitosa aí que eu nunca vi? Melou em metro de cabelo em mim Oxe, era um gostoso que ficou aqui Uma morenaça dessa Olha o tamanho dessas pernas Que saúde, olha o look Tá pronta pra causar inveja Uma morenaça dessa Olha o tamanho dessas pernas Que saúde, olha o look Tá pronta pra causar inveja Ah, se ela me pega, se ela me pega Se eu pego ela Ah, se eu pego ela, se eu pego ela Se ela me pega Esse hit tem dono, hein? É o Gapães Júnior Ela foi levantando e eu quase caí Quem é essa jeitosa aí que eu nunca vi? Relou nem metro de cabelo em mim O cheirão gostoso que ficou aqui O amor é nossa dessa Olha o tamanho dessas pernas Que saúde, olha o look Tá pronta pra causar inveja Uma morenaça dessa Olha o tamanho dessas pernas Que saúde, olha o look Tá pronta pra causar inveja Ah, se ela me pega Se ela me pega Se eu pego ela Ah, se eu pego ela Ah, se eu pego ela Se ela me pega Ah, se ela me pega Se ela me pega Se eu pego ela Ah, se eu pego ela Ah, se eu pego ela Se ela me pega Música